E aí meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, quinta-feira meus amigos, 12 de outubro de 2023, veja como está essa vila meus amigos, meu nome é Elias Moraes, o canal Elias Areia, atualizando você sobre tudo o que acontece aqui na vila de Porto de Galinhas, trazendo informações quase que diárias, né gente, quem está mais tempo no canal sabe que eu postava vídeo quase todos os dias, agora estou postando em média 2, 3 por semana, gente, mas sempre atualizando vocês, se você chegou agora por acaso no canal, se inscreve no canal, gente, eu sou morador aqui de Porto de Galinhas, na verdade agora de Nossa Senhora do Ordem, é uma cidade vizinha aqui, apenas 8 quilômetros de Porto de Galinhas, mas eu estou aqui todas as noites, gente, é legal também postar vídeo à noite e de dia, né, mostrando a praia, eu estou com um pouquinho de dificuldade de vir gravar de dia aqui na praia, gente, mas vou aproveitar e postar as noites de Porto de Galinhas agora, todo verão, vou tentar mostrar todas as noites, para vocês, já que eu estou aqui todas as noites, né, então não vai custar nada, eu estou atualizando vocês, principalmente questão do tempo, gente, em movimento para vocês, e se situando como que está Porto de Galinhas, beleza? Então se inscreve no canal, meus amigos, deixa seu joinha, logo no início do vídeo, que pode o vídeo prestar, né, se você não gostar, a gente vai dar o joinha a mais, né? Então dá logo aí no começo, para me ajudar que é melhor. E vou mandar uns alô para os nossos amigos aqui, né, fiz uma lista grande ali, vou tentar mandar alô para o máximo em pessoas, se eu esquecer de alguém, gente, me perdoa, viu? Beleza? Gente, eu, quem chegou agora aí no canal, eu sou artesão, faço artesanato em areia colorida, estou aqui todas as noites fazendo o meu artesanato, né, gente? E minha barraquinha, essa aqui, ó, minha barraquinha aqui, ó, as que chamam como quiser, né, eu chamo de barraca, é de madeira, todas as noites, eu estou aqui nesse pontinho aqui, ó, essa pequena barraquinha, onde eu faço o meu artesanato, né, onde eu vendo também o meu artesanato, o carro-chefe da barraca é esse aqui, gente, ó, eu gravo o seu nome com a areia em dois minutos, dentro da garrafinha, beleza? Essa arte aqui, gente, que eu faço, ó, beleza? Põe o nome da pessoa na hora, tá vendo aí, ó, João e Maria, gravou em dois minutos, gente, o seu nome dentro da garrafinha, ok? Essa arte aqui, gente, é exclusiva minha, viu? Ninguém aqui no estado faz isso aqui, só eu. Então, se você vem pôr de galinhas e quiser levar uma arte aí de Elisa a areia, né, com o seu nome na garrafinha, vem aqui, eu estarei aqui todas as noites, beleza? Deixa eu mostrar a minha cara pra quem não me conhece. Mandar um olô aí pra minha amiga Maria de Fátima, aquele abraço, amiga, Deus abençoe você, Maria de Fátima, o Sérgio, Sérgio de Minas Gerais, é, tem um WhatsApp, a gente já, entrou em contato comigo, respondi, meu amigo Sérgio de Minas Gerais, obrigado pela audiência aí no canal, eu vou, amigo, porque atendeu o pessoal na barraquinha, é, daqui, daqui pra frente vai ser desse jeito, vou postar toda noite aqui, mostrar o movimento pra vocês, como que tá, né? Botou o olho já sempre, vai ser o verão todo, vai ser vídeo toda noite, meus amigos. É, mandar um alô aí também para Moura Folha e Família, tá por aqui, cadê você, Moura? Você veio ontem aqui, falou que veio hoje, tá por aqui com a família toda, o amigo Moura Folha, amigo diácono, amigo diácono da Alta Escola de Léus, na Bahia, abraço, meu amigo, um abraço aí para a sua equipe aí, professores aí da Alta Escola e Léus, e Léus da Bahia, meu amigo diácono, Deus abençoe o senhor, meu irmão. Mandar um alô para o canal, Nailton Bastos, Nailton Bastos é o canal de Caldas do Jô, meu amigo, se você quer fazer o turismo de água até mais, visita o canal Nailton Bastos, Caldas do Jô, um abraço, meu amigo, Nailton Bastos, ele faz live todo sábado, gente, mostrando a noite de Caldas do Jô, muito top, o canal dele é top, viu? E também meu irmão Frank Rebouça, né, gente? Frank Rebouça, tudo sobre Natal RN. E essa loja aqui, meus amigos, é a Lala Shopping 10, é uma das lojas, gente, se não for mais, preço mais em conta, é uma das mais, viu? Preço muito bom aqui o ano todo, moda praia, Lala Shopping 10, beleza? Ali o famoso Chef Pirata, Música ao vivo toda noite, é um dos restaurantes que mais badalada em Porto de Galinhas, com certeza, né? Chef Pirata. Estão dando continuidade, né, dando continuidade aqui ao vídeo, o alô para o meu irmão Frank Rebouça, gente, segue o canal dele, se você pretende conhecer Natal RN, segue o canal Frank Rebouças em Natal RN, beleza? Anderson Ferreira, aquele abraço pro amigo Anderson Ferreira, Givanildo de Prazeres, meu amigo Givanildo de Prazeres, Pernambuco, valeu, meu amigo, forte abraço, amigo Glauber, um alô pro meu amigo Glauber, aquele abraço, meu amigo, Janaína e Ivanilson, acabou de sair da minha barraca aqui, Janaína e Ivanilson de Brasília, muito obrigado, meu amigo, Deus abençoe você, viu? Noite animada, né, meus amigos? Bora, boy! Bora, boy! Bora, boy! Gente, aqui é o chefe pirata, ali o Jack Sparrow fazendo show aqui, no chefe pirata, top demais! Malô para o... Andréia e Rejane, aquele abraço! Andréia e Rejane da Alemanha, Andréia e Rejane da Alemanha, Obrigado, amiga, pela sua visita, viu? Acho que é a terceira vez que você vem da Alemanha, vem pôr os galinhas, vem me visitar, Deus abençoe a senhora, viu? Amigo Janilson e Silvia, Janilson e Silvia, de Limeira, São Paulo, e também o Leonardo e Giovanna, Leonardo e Giovanna, de Jundiaí, São Paulo. Vamos que vamos, dá um rolê na vila. Música ao vivo aqui, quase todos os barzinhos tem música ao vivo. Top demais! Meu amigo Enoque, Enoque SD, Enoque SD, valeu amigo, obrigado aí pela sua inscrição, novo inscrito no canal, Enoque SD, um alô para Tel, Tel do Pernambuco, meu amigo Antônio Ribeiro, aquele abraço, meu amigo Antônio Ribeiro, obrigado cara, obrigado aí pela ajuda que você me deu hoje, viu? Deus abençoe o senhor, e obrigado sempre pelas visitas que você faz aqui na minha barraquinha, amigo Antônio Ribeiro, Deus abençoe. Valdir Rocha, meu amigo Valdir Rocha, Deus abençoe o senhor, abraço para o Valdir Rocha, amiga Geralda, obrigado amiga Geralda, Deus abençoe você também, viu? Amiga Norminha, Norminha também, obrigado amiga, Deus abençoe você, viu? Norminha. Essa galera aí é o pessoal que eu sempre converso aqui no meu WhatsApp, ok? Esse é o movimento, gente, de Porto de Galinhas, o movimento da vila de Porto de Galinhas, um dos lugares bem legais para você conhecer nesse verão, meus amigos. Um alô para o Tigrão, Tigrão, aquele abraço, meu amigo. E meu amigo, Kleber, beleza Kleber? e eu, o dia Olá, gente, um para o 있는데! e o povo, da todo mundo, eles vão ver oanticリbo, entrega o ônibus, na caminho a whit É o canal Elias Aria Trazendo informações pra vocês Sobre o Porto de Galinhas Meus amigos, se você pretende aí Você que vem por conta própria, gente E quer uma pousadinha aqui no centro Quer se hospedar aqui no centro Pra você não estar pegando Uber Nem táxi Vai lá no meu Instagram, gente Elias.aria, segue lá Elias.aria, lá tem bastante contato De pousadas aqui do centro, ok, gente Não tem os valores, tem só o contato E a localização da pousada Aqui no centro de Porto de Galinhas Ok? Elias.aria É o Instagram E questão de passeio, meus amigos Estou sempre falando, porque todo dia chega gente nova no canal Então, como eu tenho um parceiro aí É o meu parceiro aqui que me ajuda O Zazar Sincero Ok, gente, também, questão de confiança Vai fazer passeio na região aqui Se você vai passar mais de três dias Fala com o Zazar Sincero No 819-8676-2354 Todos os passeios possíveis Ele vai passar pra vocês, ok? Segue também no Instagram lá, gente É arroba Zazar Sincero Lá tem os relatos Ok? De pessoas que... Valeu, meu amigo Manda alô pros seus amigos É de São Paulo Um abraço pra todo mundo aí É nóis Então, gente, é isso aí Tá sempre aqui atualizando Sempre mostrando a noite, né? Pra ver se o verão vai estar firme mesmo O tempo vai manter firme assim, né? Sem chuvas Porque com chuva aqui, aí... Fica... Aí bagunça o coureto, né? Ali, gente, ó O stand do Fabílson A bonelaria Sempre eu mostro também aqui Cara, muita gente boa E porque o produto dele é bom, né, gente? Se fosse coisa ruim, não mostrar pra vocês não, né? Mostrar porque realmente o produto dele é primeira linha E quem curte o boné Vem aqui no Fabílson Compre esses lindos bonés aqui Ele manda também, gente Pra qualquer lugar do Brasil Entra no Instagram dele Bonelaria Beat Summer Beat Summer Ele envia pra qualquer lugar do Brasil Muito top os bonés dele, viu, gente? Inclusive eu tô usando um desse aqui, ó Foi ele que me deu, viu? Olha Garoto propaganda Isso aqui, ó Top demais, viu? Pensa nos bonés top da galáxia, viu? Aí aqui de frente aqui, ó É o Restaurante Pitanga Sempre tem uma musicazinha ao vivo toda noite Tem um forrozinho Tem um MPB Beleza? Nossa amiga ali, ó É nóis Valeu, meu amigo Valeu, Elisa É aqui, gente No Pitanga Música ao vivo toda noite, meus amigos Você vai curtir aqui um forrozinho Também mesmo MPB Cara, é bom Olha aí, Carlão Esse que também fez Quando ele dá um showzinho aí, viu? Esse cara que é O negócio dele Quando você entrar aqui Um dia nesse bar Você passar por aqui E escutar a música do Leonardo Leonardo Leonardo, ele aí, ó Zezé do Camargo Luciano, né? Zezé do Camargo Luciano Esse cara aí é Ele canta a réplica, viu? É o cover Canta bem, ele Isso aí, gente Vou pegar aqui mais anotações Pra mandar mais alô, né? O negócio que é organizado A primeira lista já foi, viu? Eita, bicho Deixa eu pegar aqui Aqui é minha barraca, né? Aqui é minha barraca O papel aqui Eita, a lista agora é que é grande, ó Eita, bicho Deixa eu ver se eu consigo ler Vamos que vamos Maurício Varas Do Chile Meu amigo Maurício Varas Muito obrigado, cara Você é top da galáxia Viu? Maurício Varas do Chile Meu amigo Zalber Abraço, amigo Zalber Luizão e Manu e Mari Luizão, Manu e Mari De Praia Grande, São Paulo Meu amigo Arnobio Deus abençoe Meu amigo Arnobio É nóis Meu amigo Noilson Noilson em família Deus abençoe Meu amigo Noilson Na sua jornada Na sua caminhada Nos seus projetos Aqui, gente O caricaturista Melhor De Porto e Galinhas Esse cara aqui, ó Esse cara é bom, viu? Quando quiser fazer Sua caricatura Aqui em Porto e Galinhas Ele vai estar aqui sempre, ó Em frente A loja da Havaiana Aqui, ó Top demais aí, ó Sua caricatura Em 5 minutos, gente Por apenas 20 reais Esse carinha aqui, viu? Na contrária Toda noite aqui Olha aí Ele fez a família toda De 3 pessoas Cara top, viu? Então quando tem Porto e Galinha Quiser fazer sua caricatura Aqui, foto realista Você vai encontrar Esse cara aqui, ó Toda noite Não é isso, amigo? Nós Obrigado Vamos que vamos E aqui a feirinha Feira pegada Das galinhas Alô pro Tricolor Do Povão Tricolor Do Povão É uma aí Que faz Por Ipojuca, viu? Tricolor Do Povão É o cara Que se preocupa Com os problemas Sociales de Ipojuca Abraço pro amigo Tricolor Do Povão Deus abençoe você E as autoridades aí Que sempre você Eu precisei Você falou com o pessoal Aí resolveu O meu problema, viu? Tricolor Do Povão Abraço pra você E pro Vereador lá Paulo Alves O cara foi lá Gente, dá honra Quem tem honra, né? Eu não conheço o cara Não votei no cara O cara foi lá Resolveu um problema Foi lá pessoalmente Eu nunca vi um cara ir lá Ele fez isso Fazendo política Acho que não Mas agradecer Viu, Tricolor Você ter falado com o cara E o vereador Ter ido lá Resolver nosso problema Também do meu bairro lá Valeu, Tricolor É nós Luciano E Jussara Aquele abraço É... Neuma E Jussimar De Natal Acabou de sair aqui Meus conterrâneos Neuma e Jussimar De Natal Também mandou um alô Aí pro meu amigo Meu fã Aí a filha dele Acho que é a neta dela Filha Diz que ele é meu fã Não perde um vídeo meu Mandou um alô aí pro amigo Sofonias Sofonias Belém da Paraíba Meu amigo, obrigado Eu fico honrado De ela dizer que você é meu fã Eu tendo fã Agora deu mesmo Agora deu uma molesta Mas obrigado, viu? Você tá vendo que você é meu fã Eu fico feliz Aqui, gente Olha ali A tapioca da praça Já falei algumas vezes, né? Top demais Sempre eu como uma tapioquinha aqui Muito filé Aqui do lado da lavanderia Beleza? É... Amigo Adriano de São Paulo Meu amigo Adriano de São Paulo Mandando alô aqui Que sua esposa, viu? Diz que você tinha cobrado o alô Desculpa não saber o nome dela Mas vai o Adriano de São Paulo E eu conversei com ela Sua esposa no zap Ela disse, manda o alô Ela achou que você ia mandar Onde você não mandou Então vai alô aí pro meu amigo Adriano De São Paulo E pro seu esposo também Deus abençoe você, viu? É... Nelson e Adriano também Nelson e Adriano De Jaguarão, Rio Grande do Sul Isso mesmo Nelson, ô rapaz Como é que pode? Eu falo com o cara todo dia É porque eu escrevo Não consigo ler o que eu escrevo Acho que é igual Aqueles anotação de Faustão Meu amigo Nelson De Jaguarão, cara Bora ali Esse meu filho Todo dia esse cara fala comigo Que cara é muito pra cima, viu? A alegria chegou ali E ficou, viu meu amigo? Meu amigo Nelson Deus abençoe você E a sua esposa Adriana De Jaguarão, Rio Grande do Sul Só alegria, viu? Eu vou ficando por aqui, gente Porque minha barraca tá ali Eu vou ficando gravando Nesse pedaço aqui, né? Porque Sempre chega a pessoa Com o olho pra atender Mas a ideia era essa aqui Mostrar o movimento Na vila Ok, gente? Atualizando Sobre o movimento De Porto e Galinhas Senta o dedo no like, gente Compartilha o vídeo aí Se inscreve no canal É um canal de utilidade pública A ideia aqui é ajudar vocês aí Entendeu? Atualizando O canal fez três anos já Mas Conto com vocês aí Pra ajudar o canal a crescer Beleza, gente? É, amigo Nelci Aquele abraço pro amigo Nelci Fábio e Dani Fábio e Dani Deus abençoe vocês Meu amigo Fábio E sua esposa Dani Deus abençoe você Magda Fraga Minha amiga Magda Fraga Meu amigo Galvão Galvão de Roraima E também Galvão Do Paraná Sempre eu ligo um ao outro Né? Porque sempre que eu lembro de um Eu lembro do outro Dois caras top O Galvão do Paraná E Galvão De Roraima Obrigado, meu amigo Obrigado, meu amigo Do Paraná Pela linda sapato Que você trouxe pra mim Chique demais E meu amigo Galvão Do Roraima Obrigado pela camisa linda Também que você me deu Beleza? Obrigado aí, meu amigo De Santa Catarina Pera que relógio também Top que você trouxe De parede pra mim Tô agradecendo aqui, gente Que tem que agradecer, né, gente? Eu mereço ganhar merda Nenhuma pessoa me dá Desculpa a palavra aí, viu? Obrigado aí, gente Desculpa aí pelas besteiras Que eu falo também, né? Eu fiquei emocionado Eu fui logo emocionado Meu amigo Sérgio Barreto Deus abençoe você Sérgio Barreto Meu amigo Cicero Belo Cicero Belo Meu amigo Cosme Paiva E Nele a Paiva Deus abençoe você Meu amigo também Você me ajudou bastante aqui Gente, eu acho que 50% Ou mais das pessoas Que eu sinto aqui, gente Pessoas que me ajudou Ou vem na barraca Ou assiste os vídeos Gente, você ajuda De toda maneira Toda maneira Viu os vídeos Tá me ajudando Vem aqui conversar comigo Que eu fico feliz Saber de onde vocês são Beleza, gente? Fico feliz demais E sempre gosto De deixar meu WhatsApp O pessoal puder ajudar De alguma forma A ideia é essa aqui E também A divulgar meu trabalho, né, gente? E tenho que fazer Minha vitrine Meu comercial, né? Então Essa aqui é minha barraquinha, gente Melhorou um pouquinho Cresceu um pouquinho mais, né? E só alegria É um movimento Porto Galinha É um movimento Liégio E minha amiguinha Ana Júlia Julinha Deus abençoe você, viu? Liégio E minha amiga Ana Júlia Amigo Alô para Carlos E Geralda Carlos e Geralda Amiga Geralda Deus abençoe você Terezinha Dutra Amiga Terezinha Dutra Meu amigo José Sidney Família O filho dele também Um guia Aquele abraço Pra vocês todos aí É isso aí, gente É a noite Porto Galinhas Bem movimentado sempre, né? Lembrando que aqui É a parte que eu tô, gente É a parte mais vazia, entendeu? Lá pra frente, meus amigos Lá pra lá Fica muito mais movimentado, né? E feriado prolongado, né? Dia das crianças Amanhã também Imprensado Aí eu vou ver se eu gravo uns vídeos aí Na praia aí Ver como é que tá o movimento Essa deve estar top, ó Atender o pessoal ali Vou atender o pessoal ali Então, gente Vou finalizando por aqui O pessoal vai querer gravar os nomes aqui agora E vai demorar um pouquinho Então, forte abraço Até o próximo vídeo Deus abençoe Eu já fui Eu já fui Eu já fui Eu já fui Eu já fui